Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estamos hoje com um vídeo especial Um videoclipe mostrando toda essa bela coleção Em detalhes, o vídeo ficou bem bacana Espero que vocês curtam E claro, mostrando as novidades Algumas miniaturas novas que chegou Do meu amigo Eric Já estão na minha coleção, Eric E eu só tenho a agradecer a todos vocês Obrigado por todo o carinho Pelos likes, compartilhamentos e comentários Galera, é muito importante Obrigado por tudo, meus queridos Só tenho a agradecer a vocês Espero que vocês curtam este vídeo Tivemos o sorteio sábado passado Foi muito bacana A qual o Luan Felipe levou a Saveiro É, Felipe, a Saveiro já está a caminho Logo, logo chega aí na sua casa Eu vou pedir para você fazer aquele belo clipe Mostrando aí Sua reação Mostrando Enfim A chegada desta bela miniatura Parabéns Luan Felipe Que levou esta bela miniatura Lá no sorteio No Instagram Galera, é isso aí Fica com este vídeo Que está muito bacana Só tenho a agradecer a vocês Bora lá Cada vez mais fazer este canal Crescer e trazer conteúdos Bacana para vocês Falou, galera Fica com Deus Abração Tchau, tchau Fui Fique com Deus 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 Fique com Deus